Salve, Muitos Beleza! Sejam bem-vindos ao canal! Eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Galera, vamos ver um vídeo lá do canal Castanhari, que ele fez uma retrospectiva, como ele sempre faz todo ano, né? Ele sempre coloca aí, tipo, os acontecimentos, né? Do ano vigente, em forma de animação, e eu particularmente acho muito legal, muito criativo da parte dele. É claro que tem ali uma crítica social, meio que, né? Muitas das vezes dá pra perceber um lado dele, mas enfim, eu não vou ficar julgando isso, beleza? De qualquer forma, eu quero ver isso daí com vocês naquele mesmo tempo de sempre, beleza? Retrospectiva animada de 2020, com a participação do Lucas Inutilismo. Então vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho, e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. E haters, a poderosa Black Shark está aqui pra você beijar à vontade, continue aí sentadinho me dando visualizações, e você já sabe o esquema do canal, é só você nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Então, sem enrolação, sem demorar, bora para o que interessa direto ao React. É claro, depois da vinheta, valeu! O nariz dele é aqui na bochecha, maneiro. Olha, animação autônica, na moral. Olha! Fim de 2020 é o apocalipse que eu não conheci, não aguentamos mais. O ano começou, com a terceira guerra mundial, e logo o corona foi global. Ser frio, com a terceira guerra mundial, ou o canto. Não tem mais água no rio, gafanhotos você viu. pra que queimar o pantanal que é do rosto e ninguém aguenta mais o Ronaldinho preso no Paraguai e um dólar vale 200 reais o novo a esconder não tem carregador é só uma gripezinha toma só cloroquina corrupção do governo não tem mais vistas negras importam diga adeus pro Trump levaram o ano só pros votos contar a vacina não sai e o preço do arroz subiu demais é verdade todo ministro da saúde cai e nos jornais é culposo não aguento mais lives danças do Tik Tok é Leticia seu nome é oi que é no em geral foi cancelado terra granismo no mundo se espalhou na cara o impostor é o azul como é que eu posso ser tão ruim no falcais que eu posso que eu posso eu posso cantar e é o que eu posso a obra foi pro chão 2 e 3 a ex-hérola a loki gal esse maior streamer no ano vai contar de novo vou pagar oscar pro parasita fim dos irmãos rinchesters mundo mistério fez a cabeça enchar vamos até muitas vidas pra lembrar ora não sei do que descanso em paz poxa essa foi a retrospectiva animada do ano de 2020 se vocês gostaram por favor deixa o seu like aqui embaixo inscreva no canal pra você não perder nenhum vídeo compartilha essa retrospectiva no zap se você quiser você pode ter acesso aos vídeos do nostalgia antes de todo mundo se tornando membro do canal membro nostálgico é só você clicar aqui na descrição você vai ganhar vários outros benefícios ajude a gente a continuar produzindo os vídeos com essa qualidade que vocês tanto gostam Felipe, mas essa retrospectiva que você acabou de fazer ficou de arrebentar a boca do balão eu queria saber como é que eu faço pra fazer uma animação tão legal como essa na minha casa será que tem como? dá pra fazer porque olha só que coincidência o pessoal do Combo Studios que animou essa retrospectiva desse ano tá com um curso de animação 2D online incrível lá no site deles clica no link aqui na descrição pra ganhar um desconto incrível pra fazer esse curso que é sensacional pra você conseguir fazer uma retrospectiva igual a essa mas ó corre porque esse desconto não vai ficar no ar por muito tempo tá? o link tá aqui na descrição eu também venho fazendo aí desde o ano passado retrospectivas musicais né onde eu pego as músicas do ano inteiro e transformo elas como se fosse uma música só e dia 31 de dezembro se tudo der certo eu vou postar a minha retrospectiva meu 2020 em uma música e eu convido todos vocês a assistir o link do meu canal caso você não conheça tá aqui na descrição e é isso aí muito obrigado desculpa tomar seu tempo aí viu tamo junto obrigado Luquinhas compartilhe aí e escreva nos comentários se vocês conseguiram encontrar todos os easter eggs dessa retrospectiva comenta aí todos os easter eggs coberturas de anime coberturas de eventos e muito mais aqui no canal não está hoje quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente seja você também um membro desse canal e tem acesso a vídeos antecipados e muito mais tamo junto os mitos um forte abraço e um salve do agente negão valeu tá aí mitos esse daí foi o canal do Castanhari com a participação do Lucas em Montilismo eu gostei pra caramba dessa retrospectiva porque trouxe aí todos os acontecimentos bem legais e também bem ruins ao mesmo tempo deste ano o pior de todos é claro que vocês sabem aí que aconteceu é o Coronga né é o Cvirus né que eu vou falar assim tipo Resident Evil tá ligado esse daí é a pior coisa que aconteceu nesse ano entendeu é no meu caso aqui poxa uma das coisas legais que aconteceu nesse ano foi o nascimento do meu filho eu tô falando aqui agora a minha retrospectiva no caso entendeu o nascimento do meu filho cara que pra mim tá trazendo muita felicidade muita alegria então assim é só uma forma de mostrar pra vocês que mesmo nessa situação que esse ano se encontra no caso você pode ter um raio aí de esperança um raio de felicidade um raio de luz aí na sua vida seja de que forma for então dê valor as pessoas que estão do seu lado a sua família e é claro vamos se cuidar você que aí fica de repente saindo sem necessidade se aglomerando aí com pessoas aí festas e tal não tá se cuidando poxa toma cuidado porque de repente você não tá pensando em você mas ao mesmo tempo que você não tá pensando em você não tá pensando também no próximo na sua família talvez então toma muito cuidado tá bom gostei pra caramba dessa retrospectiva aqui é trouxe também a questão aí da morte é de muitas pessoas por entre elas aí o Chadwick Boseman que é o nosso eterno Pantera Negra que é claro não dizendo que ele foi o mais triste de todos porque todas as pessoas que morreram pra este vírus aí é infelizmente vão deixar falta pra com certeza muita gente pra nós aí e tal e mano eu dou meus pesos pra todos os que perderam né algum familiar algum amigo algum ente querido nessa situação né de repente obviamente pode não ter aparecido aqui porque pode ser de repente você que tá me assistindo na minha família graças a Deus assim teve pessoas na minha família que teve essa questão aí desse né do ser vírus né mas graças ao bom Deus outra notícia boa no caso meu sogro minha sogra eles saíram bem né dessa meu cunhado também no caso eles saíram bem né dessa situação enfim cara eu não vou falar muito não só tá de parabéns aí como sempre a animação as animações do Castanhari são muito boas essa retrospectiva cara tem que falar devagar senão eu falo errado essas retrospectivas que ele faz é muito top e as formas de música que ele traz também cara muito bem encaixado ali os acontecimentos e tal muito top e o link desse vídeo dele estará na descrição do vídeo pra vocês ir lá é claro deixar like pro cara também que ele merece e o link também no meu segundo canal no meu segundo canal o Tubaroso também tá na descrição pra vocês ir lá se inscrever pra poder ficar até com segurança aí caso aconteça alguma coisa aqui nesse e vocês saberem através daquilo lá beleza então é isso aí muito obrigado a todos aguardem mais vídeos até a próxima e valeu tchau tchau